Não, 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 eu não vi, eu não vi, caralho, eu não vi, tira a mão, tira a mão, tem seis pés daqui, então dá uma aqui, é, dá uma aqui, é, dá uma, dá uma o que, você tá com sete pés aí, rapaz? Vai filho, joga, começa a jogar, joga, 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 cara mais chato, cara mais chato, isso é chato, cara chato? Deixa eu procurar aí, duas, três, quatro, quatro, vai pô, peraí, tem que lançar o zema, aí tem que lançar o zema aí, vem, ele quebrou, né? Tem que lançar o zema? Ele quebrou, né? É, aí, rapaz, mas, bota, bota aí, bota o que você quiser aí, rapaz, bota o que você quiser aí, rapaz Cena, né? É, é, aí, ó, é cena, né? Deixa eu ver, deixa eu ver A cena de novo, né? De novo, né? É, tá começando, né? Ele não tem a cena? Eu não tenho a cena Então, cena? É, é aqui, ó, terno? É, é assim, você não tem terno Você não tem terno, não? Não, já vai, eu quero ver, você tem terno? Você não tem Você também não tem, bota aí, você vai passar uma bucha Passa essa daqui Passa essa Não, não, não vou passar, meu É Passa essa Ô, porra Não, 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 perdeu, 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 perdeu Você tava passando aí Não, você tava passando o tacuado aí, não, 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 perdeu Perdeu, perdeu Tá no quente, é eu aqui, ó, aqui, o terno é meu, ó Deixa eu te conversar Então bota aí, sua perna aí, bota sua perna aí Bota sua perna aí Ah, que palhaçada, você tava passando na quadra Na quadra você tava passando Não, 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 você tava passando na quadra Você tava passando na quadra Você tava passando na quadra Não, 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 de conversa, eu não vou ler essa conversa tua, não Tá gravando aqui essa merda aqui, eu vou te mostrar Tá gravando Lá, vai, rapaz, deixa que se veja, vem pra aqui, ó Pra lá Porra É, caralho Deixa eu ver, vai mostrar essa merda E aí